O que eu mudaria no meu corpo? Nariz O que eu mudaria no meu corpo? Não sei, é difícil pra gente mulher, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente mudaria no corpo da gente Eu acho que nada A pele, talvez Cuidaria mais da pele, do rosto Eu não mudaria nada no meu corpo Minha mãe vem sempre no salão e eu não entendo por quê Existe um padrão de beleza, assim, que as mulheres procuram? Claro, existe um padrão que a gente procura, né, como mulher Existe, sim, um padrão que as mulheres procuram Seio grande Glúteos grandes também E barriga chapada Eu acho que o padrão que é cobrado da gente é ser magra Ter a pele lisa e bem cuidada Como se tivesse maquiado Sem estar maquiado Cabelo bonito, bem cuidado Unhas sempre pintadas E é um tipo de cobrança que a gente não vê por parte dos homens, assim, né? Homens, eles não têm Não têm essa pressão tão grande pra seguir um padrão estético perfeito, né? O que estimula as mulheres a procurarem esse padrão? O que estimula uma mulher a procurar é o capitalismo, as mídias Eu acho que é esse estereótipo que a gente vê em todas as mídias E a gente é estimulada a procurar esse Se enquadrar nesse estereótipo, né? Acredito que seja um padrão já imposto, né? Se você for analisar, até mesmo os filtros de Instagram, Facebook, eles impõem um padrão, né? Que as pessoas têm que ser todas meio parecidas, assim, nariz, boca O que faz a gente ir atrás do padrão é essa cobrança que a gente tem na sociedade patriarcal horrorosa que a gente vive Eu acho que nos cobre o tempo todo Antigamente era a mulher mais magra, né? Hoje é a mulher mais sarada, mais bombada É a mulher de cabelão comprido, de boca mais carnuda, de sobrancelha bem definida Eu acho que a mídia impõe muito esse padrão de beleza durante o passar do tempo, né? Cada década, cada tempo, tem um padrão que as pessoas, as mulheres se inspiram nesse padrão Eu acho que além da questão do machismo, pega um pouco de racismo também Porque tu não vê a discussão agora, hoje em dia, um pouco mais das mulheres negras A beleza da mulher negra é diferente E ela não é considerada nesses padrões estéticos Tem que ter a pele clara, o cabelo claro, o olho claro A busca pela perfeição causa muito sofrimento Desde sempre, principalmente pra gente que é mulher Desde que a gente é criança Eu sofri bullying quando eu era criança Fui apelidada por vários motivos Por ser gorda, por ter espinhas Por vários motivos E depois que a gente cresce, só piora A busca pela perfeição causa sofrimento Só pra quem não tem condições financeiras de fazer uma intervenção Se não, não Muitas meninas, principalmente adolescentes Por tentar se encaixar no padrão de beleza Às vezes entram até em depressão Pela mídia impor um padrão que tem que ser esse As meninas acabam tentando buscar esse padrão E esse padrão, às vezes, leva essas pessoas a entrar em depressão Porque não conseguem Às vezes a pessoa está um pouco acima do peso E tem que entrar no padrão de uma mulher mais magra Acaba entrando numa bulimia, numa anorexia Acaba adquirindo uma doença Por tentar se encaixar num molde que não é o molde dela Cada um tem o seu biotipo Eu acho que a estética é importante Mas eu acho que tem que ter um pudor Ela é importante, ela é legal até certo ponto Eu acho importante existirem os procedimentos estéticos Pra que as pessoas melhorem naquilo que elas acham Acho que elas devem melhorar Porém, acho que não usado da maneira como é Pra mim, procedimentos estéticos não são importantes Mas tem mulheres que sim, que consideram importantes E eu respeito isso Eu acho que cada um tem uma forma de lidar com o seu corpo Uma forma de se enxergar Eu não sou muito vaidosa Então essas coisas não reverberam muito em mim Então, pra mim, não Mas pra outras mulheres, sim Quando o procedimento estético se torna muito Se faz muito procedimento Eu acho que a pessoa acaba se deformando Porque a mulher nunca está satisfeita com o próprio corpo A mulher que é vaidosa E às vezes, mesmo procurando a perfeição Às vezes acaba dependendo da intervenção Ficando menos perfeita do que era antes Depende da intervenção também Porque a mulher, quando quer uma perfeição Às vezes ela perde a noção e extrapola Por exemplo, colocar um silicone que fica desproporcional Ao seu tamanho Porque a perfeição também faz parte da proporcionalidade Então não adianta tu colocar Tantos ml de silicone no seio E ficar desproporcional E também perde a naturalidade Perde a beleza também Porque a gente cansa de ver mulheres Que morrem fazendo Fazendo Lipo Fazendo, enfim Procedimentos estéticos Só pra querer se enquadrar Num padrão estético Não, pra mim não existe mulher perfeita Ou, ao contrário Todas as mulheres são perfeitas Da sua maneira Naturalmente não existe uma mulher perfeita Olha, eu acho que todas nós somos perfeitas Cada uma tem a sua beleza Cada uma tem o seu padrão Acho que todas nós somos perfeitas Da nossa maneira Cada um tem uma beleza diferente Eu acho que isso nos faz bonita Essa miscigenação Principalmente do povo brasileiro Cada um é diferente Cada um tem uma cor de pele Cada um tem um tipo de cabelo Eu acho que não existe a pessoa A pessoa bonita é assim Eu acho que todas nós somos bonitas Eu acho que todas nós temos a nossa essência Eu acho que isso nos torna bonita Essa diferença que nós temos O que é a perfeição O que é ser perfeito O que é ser perfeito pra mim Não é o que é ser perfeito pra você O que é bonito pra mim Não é o que é bonito pra você Então nunca vai ter algo bonito Que seja unânime Que todo mundo ache bonito Cada um tem um gosto O que é a ideia de perfeição? Somos seres humanos E seres humanos são imperfeitos por natureza Então o que seria a mulher perfeita? A mulher perfeita pra mim É aquela mulher que eu admiro Que é íntegra Que é ética Que é cuidadora também Mas não só É por isso que eu sempre digo Eu acho que a perfeição É você estar bem com você como você é Você se sentir bem como você é E estar feliz como você é Isso é muito mais psicológico do que físico Se você se aceita psicologicamente Se você está bem psicologicamente Eu acho que fisicamente você vai junto Vai na mesma onda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto